O título é Literatura Postos Caldense desde as origens. O livro tem o registro de publicações desde 1872 até 2013. Ele pesquisa sobre as obras de escritores da cidade e de outros que passaram por aqui. Para Hugo, o trabalho foi árduo e ao mesmo tempo prazeroso. Ele destaca que este trabalho serviu para mostrar a grande quantidade de produção de obras e escritores que tem no município. Toda pesquisa, para ter um bom resultado, com um pouco menos de falha, ela requer atenção. A primeira vez que eu publiquei uma edição desse catálogo foi em 2002. Eu já estava pesquisando, então a anterior era em 2002, por volta de 2000. E com o passar do tempo eu resolvi continuar. Aí vai na biblioteca, vai ao museu, atrás de acervo pessoal. Durante a pesquisa para encontrar os mais de 100 escritores registrados, Hugo Disco se deparou com algumas histórias inusitadas, como de um escritor que colocou um pseudônimo e Hugo não conseguiu encontrar o seu nome verdadeiro. Eu tenho um autor aqui que usa o pseudônimo de Simon Hill. É um livro sobre economia. Eu não consegui descobrir o nome dele. E ele é daqui de posse, escreveu esse livro aqui, mas sob pseudônimo. Então é uma coisa curiosa, porque eu tentei procurar o nome dele verdadeiro e não consegui. O filósofo Gerson Pereira Filho também tem uma obra catalogada. Ele gostou da ideia de Hugo Pontes contar um pouco mais da história literária da cidade através dos livros publicados. Gerson se sentiu honrado com a obra dele citada e lembrada por Hugo. Isso para nós é uma grande honra. Nós ficamos muito felizes e satisfeitos de terem sido lembrados pelo professor Hugo Pontes. O que demonstra que ele está atento àquilo que vem sendo produzido mais recentemente, sobretudo no âmbito mais acadêmico, que geralmente tem um público leitor mais restrito. São obras mais específicas dentro de temas mais acadêmicos, que geralmente não ganham uma grande difusão, uma grande divulgação. Neste livro, com mais de 420 obras catalogadas, Hugo Pontes traz informações importantes sobre literatura pós-caldense, que serve também de pesquisa para estudantes. Aos estudantes, porque quando os professores indicam livros para pesquisar, ou falam, ah, precisa fazer esse assunto, escrever sobre esse assunto, eles vão ter no catálogo um guia para conduzir a pesquisa deles e ao público em geral.